E a gente segue agora para o nosso debate, vamos ver quem está online aqui no momento para conversar com a gente. No momento, eu acho que o deputado, deputado Tadeu, você está na escuta? Bom dia, bom dia para todos, bom dia Kicel, é um prazer estar com vocês. Bom dia, deputado. Deputado, conta para a gente como é que foi essa situação que aconteceu esse final de semana, o senhor teve sua conta do Twitter suspensa aí, como é que foi isso? Houve a questão de alguma divulgação que, no caso, motivou essa suspensão? Conta para a gente. Olha, eu não sei detalhes, eu simplesmente tomei conhecimento até por um perfil do Twitter de uma outra pessoa que publicou que a minha conta havia sido bloqueada e também a do deputado Vitor Hugo. Depois desse print, dessa postagem que me foi, primeiro essa postagem foi me enviada pelo WhatsApp e depois eu fui checar, estava lá no perfil dessa pessoa e aí eu fui checar, minha conta realmente estava bloqueada. Eu não recebi nenhuma notificação da justiça, porque é uma demanda judicial, né, que está impedindo o meu acesso ao Twitter. Não recebi nenhuma comunicação oficial, ninguém me avisou, não recebi nenhuma ligação. E, portanto, eu não vou me fazer de rogado aqui, não. Possivelmente tenha sido um vídeo que eu publiquei junto com o senhor Fernando Serimedo, que é um argentino. Eu estava em Buenos Aires a semana passada para fazer outras atividades e ali coincidiu do Fernando fazer um vídeo, uma live, explicando algumas anomalias que foram encontradas numa auditoria, de uma auditoria das urnas eletrônicas. E a exposição dele, que foi feita na quinta-feira, se eu não me engano, à noite, ela foi muito convincente. E na sexta-feira, um colega me perguntou, você está em Buenos Aires, então você quer se encontrar com o Fernando? Eu tenho o telefone dele. E ele me passou, fiz contato com o Fernando e eu fui lá conversar com ele. E o assunto fluiu para uma live que nós fizemos juntos por 35, 40 minutos. Esse vídeo foi retirado do meu Twitter. Oi, a transmissão voltou. Deputado, a gente não te escuta. Verifica, por gentileza, o seu áudio. Eu acho que o deputado... A gente não te escuta ainda. Estamos verificando aqui o áudio do deputado, o coronel Tadeu, para verificar se ele retorna. Lembrando também, como a gente citou agora mais cedo, o Marco Sintra também teve a sua conta suspensa do Twitter, assim como outros três parlamentares. O deputado Vitor Hugo também teve sua conta suspensa. A gente tem aqui do lado, no nosso retorno, o Twitter do Marco Sintra, que possivelmente motivou a suspensão da conta dele no Twitter. O tweet dele aí do lado, como vocês podem ver. Também tivemos a suspensão da conta do Nicolas Ferreira também. que também se posicionou levantando o questionamento sobre o processo eleitoral. E também temos o deputado aqui de volta. Deputado? Consegue me ouvir agora, Kisela? Pronto, pronto. O senhor estava citando, falando sobre justamente a live que foi promovida aí. Isso, exatamente. E fui visitá-lo, fui conhecê-lo, e dessa conversa fluiu para uma live. Eu fiz uma live de 35, 40 minutos, fazendo mais perguntas a ele. Num processo investigativo. Em nenhum momento eu ataquei a justiça eleitoral. Em nenhum momento eu questionei o processo eleitoral. Mas eu estava diante ali de algumas evidências que poderiam ensejar um jogo, como a gente fala, uma disputa desequilibrada entre os dois candidatos. E foi apenas isso, a live. Mas entenderam, a justiça entendeu que isso não seria legal. E te bloquearam a minha conta, né? O que a gente tem visto é que nenhuma pessoa está podendo questionar o processo eleitoral. Então, nós estamos numa situação assim, ó. É isso e pronto. Poxa, mas isso aqui pode me explicar? Não tem explicação. Isso aqui pode me explicar? Não tem explicação. Então, nós estamos diante de um processo que eu nunca vi na minha vida. Eu acompanho as eleições desde 1986. Foi a primeira eleição que eu acompanhei. Então, são 19 eleições que eu acompanhei e eu estou vendo algo inédito de você não poder questionar uma coisa ou outra, nem perguntar o que está acontecendo. Ninguém aqui está acusando ninguém. Mas eu acho que, nesse momento, o Tribunal Superior Eleitoral deve muitas respostas à população brasileira. Agora, deputado, o senhor citou sobre essa live aí que foi promovida, né? Por essa empresa argentina em relação justamente à auditoria da auditoria. Mas o que é que essa auditoria apontou? O senhor pode falar para a gente? Vamos falar em poucas palavras em resumo. Muitas urnas, também não sei aqui de cabeça a quantidade, né? Muitas urnas tiveram zero votos para o candidato Bolsonaro. E praticamente toda a totalidade dos eleitores daquela urna, os votos foram para o candidato 13. E, na opinião desses auditores, isso é praticamente impossível de acontecer. É cinco vezes mais difícil de acontecer do que ganhar na Mega Sena. Então, se a Mega Sena tem uma probabilidade de um para um milhão, então nós estamos falando de um para cinco milhões de possibilidades de uma urna não ter nenhum voto para o Bolsonaro. É muito difícil. E, principalmente, num jogo onde está polarizado, né? 50%. É engraçado que, por outro lado, também não ocorreu isso. Então, isso, para quem conhece um pouco de estatística, sabe que isso é pouco provável de acontecer mesmo. Eu jamais imaginaria que seria, tivesse uma probabilidade de um para cinco milhões de chances de isso acontecer. E aconteceu não foi em uma, foram em várias urnas. Juntando isso com a reclamação de alguns eleitores que eu tenho visto, que votaram numa determinada urna e numa determinada sessão eleitoral e o voto também não aparece. Então, isso suscita alguns questionamentos. E é justamente isso que a gente espera que o TSE responda. Ao que parece, não vai responder. Parece que vai ficar na seguinte frase. É assim e pronto. Mas essa auditoria feita pela empresa argentina, tem alguma validade jurídica? Ou só são questionamentos que foram feitos aí, que vocês querem uma resposta do TSE? Olha, ela tem validade, sim. Porque ela foi feita em cima dos dados do próprio TSE. Então, se você coleta dados oficiais do portal do TSE, e em cima disso você se debruça, começa a fazer uma análise de tudo o que aconteceu, e aponta erros, isso tem validade. Por que que não teria? Então, o questionamento está sendo feito. E a gente precisa de respostas. E o TSE, como um órgão oficial extremamente importante, principalmente nesse momento, deveria virar as costas e ignorar esse questionamento de forma alguma. Ao contrário, ele deveria pregar pela transparência e deveria ter a obrigação de responder esses questionamentos. Porque, se não, a dúvida vai ficar, a desconfiança vai ficar. E a falta de credibilidade só vai aumentar em cima do Tribunal Superior Eleitoral. Como um órgão público, e prezando pelos princípios constitucionais, e a publicidade e a transparência são inerentes aos princípios constitucionais, o TSE, ele precisa tomar uma posição. E não pode ser aquela de, é assim que eu faço e não vou mudar absolutamente nada. Então, é isso que a gente pede, que a gente está conclamando para que o TSE possa nos responder esses questionamentos. Nós vamos ter aí, entre hoje e amanhã, acredito, a apresentação da auditoria das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, e acredito eu que isso também poderá voltar à tona com a apresentação dessa auditoria das Forças Armadas. Perfeito. A gente já tem aqui, ao vivo, o ministro Carlos Aires Brito, professor e também ex-presidente do TSE. Ele já está ao vivo, Matheus? Ainda não? Ele já está entrando aí, possivelmente, nos próximos dias. Agora, deputado, mais um questionamento que eu faço. O senhor pretende tomar alguma medida judicial em relação à suspensão da sua conta? A gente noticiou agora há pouco que o Elon Musk foi notificado, inclusive por eleitores do Bolsonaro, sobre essas suspensões. E ele, tecnicamente, demonstrou desconhecimento da situação. Ele falou que iria estudar o caso, iria averiguar. Mas aí o senhor pretende tomar alguma medida judicial sobre o caso? Pretendo que, sei lá. Eu estou indo para Brasília mais tarde, né? Hoje nós temos sessão. Então, eu estou pegando o voo daqui a pouco para estar lá. E aí eu quero conversar com alguns advogados, quero conversar com alguns colegas de partido para saber exatamente qual é a medida. Nós temos dois deputados do PL, eu e o deputado Vitor Hugo, que fomos atingidos por essa medida, nesse momento, juntamente com o candidato a vice-presidente do União Brasil, o Marco Sintra, que também teve esse mesmo problema. Então, nós pretendemos tomar alguma medida jurídica. Mas eu não vou me precipitando, não vou ficar bem sereno, bem tranquilo, em relação a tudo isso, que eu acredito que essa justiça possa ser feita algumas horas à frente. Caso não seja feita, aí eu vou tentar algum remédio jurídico para reaver a minha conta novamente. Não é lá grande coisa, mas são 80 mil seguidores, 80 mil e 400, que para mim são muito caros, são muito importantes. E eu pretendo continuar me comunicando com eles. Agora, deputado, o senhor, como é que o senhor avalia essa situação como um todo? Porque não é a primeira vez que isso tem acontecido, e a gente não sabe aí como é que vai funcionar agora em diante, né? Como é que o senhor avalia? O senhor avalia que é uma forma só de, talvez, um combate aí, ou talvez um controle, ou é de fato censura e um atentado à liberdade de expressão? Olha, que é um atentado à liberdade de expressão, eu não tenho a menor dúvida. Porque, no mínimo, eu teria sido avisado. Você infringiu dessa forma e, portanto, eu não estou lhe tirando. Então, não existe crime de opinião, Kicela. A gente tem que partir desse princípio. Em nenhum lugar está escrito crime de opinião. Mas, a tua liberdade, ela tem limite. Quando você invade a liberdade de outra pessoa, você passa a ofender outra pessoa. Eu não xinguei nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, muito menos do TSE. Eu não xinguei a instituição TSE e, muito menos, a instituição Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, se eu tivesse atingido alguma pessoa no lado pessoal, eu estaria cometendo um crime contra a honra, ou uma calúnia, ou uma difamação, ou uma injúria, que são previstos no Código Penal, artigo 138, 139, 140. E um crime que cabe representação do ofendido. Não fiz isso. De qualquer forma, não existe também o crime de opinião. E um xingamento a uma instituição, uma ofensa a uma instituição, poderia se considerar, na época da Lei de Segurança Nacional, uma atitude antidemocrática. Mas, mesmo assim, eu sou deputado federal. E a própria Constituição me diz que eu sou imune às minhas palavras, às minhas opiniões e aos meus votos. Então, portanto, eu me sinto 100%, literalmente, atacado na minha liberdade de expressão, sem ter agredido absolutamente ninguém ou alguma instituição. Então, para mim, isso é muito grave. Eu, que sou um bacharel em Direito, conheço muito bem a letra da Constituição e onde ela quer atingir, e fazendo uma autocrítica, eu não me vejo cometendo nenhuma ilegalidade no momento em que eu apenas coloquei mais evidências que deveriam ter sido investigadas pelo TSE. Diga lá, responda, isso aqui aconteceu por isso, isso aqui aconteceu por aquilo. Justifique essas anomalias sem nenhum problema. E o assunto estará quitado. O saldo estará zerado. Mas, infelizmente, o TSE não fez isso. Me desagrada muito esse comportamento da Justiça. Aliás, não só esse, mas muitos comportamentos da Justiça têm me desagradado. Eu tenho emitido as minhas opiniões. Em nenhum momento isso tinha acontecido antes. Por que agora, com essa história das eleições? Então, insisto, é preciso muito mais transparência. E essa eleição de 2022 precisa ser passada a limpo. O próprio Marco Sintra falou que não é possível que o Bolsonaro tenha tido zero votos em alguma urna. É impossível. Ele mesmo falando. Então, é o mesmo sentimento que eu tenho. Perfeito. Agora, deputado, o senhor acha que tem sido saudável esse tipo de questionamento que estão sendo feitos nas redes sociais? O senhor afirmou que, no seu caso, foi uma live tranquila. O senhor abordou aí, talvez, a questão do sistema e tal, mas sem ofensas. Mas, com relação aos outros parlamentares, tem sido questionamentos saudáveis? Sim. Isso é democracia. Eu vivi quatro anos dentro da Câmara dos Deputados, ouvindo todos os questionamentos do PT e da esquerda. Todos dentro da Câmara. Em comissões, eu participei de cinco comissões. participei praticamente 99,9% de todas as sessões do plenário da Câmara dos Deputados. E o que nós mais escutamos foram esses questionamentos. É mais do que legítimo. Agora, ofensas, não. Quantas vezes eu escutei falar, colocar em adjetivos, no presidente, ofendendo, literalmente? Isso eu não permiti. Achava isso um verdadeiro absurdo e uma leniência muito grande do presidente da casa, tanto o Rodrigo Maia, na época, como no primeiro BN, como agora o Arthur Líria, em permitir as ofensas. Os questionamentos, não. Os questionamentos são mais do que legítimos. Afinal de contas, nós vivemos numa democracia. Então, o que eu cobro hoje é a democracia. É que a gente possa falar os dois, três, quatro, cinco, seis, quantos lados tiverem, precisam falar. Eles precisam expor as suas opiniões. Porque, senão, nós estamos numa ditadura. Se eu não puder falar, eu estou numa ditadura. E eu não quero uma ditadura no meu país. Não vou fugir desse país. Não vou embora. Mas não vou admitir, em hipótese nenhuma, reflexos de uma ditadura dentro do meu país que é democrático. Isso não pode ser aceito de jeito nenhum. Nós não podemos nos calar, não. Nós temos que nos manifestar mesmo. É mais do que legítimo. Não só eu, como parlamentar, mas como toda a população brasileira. 90 milhões de eleitores não escolheram o Lula. Ele foi votado apenas por 60. 90 milhões não querem ele sentado naquela cadeira. E, possivelmente, 90 milhões estão, nesse momento, questionando as mesmas coisas que eu questiono. Isso é legítimo. A Constituição está aí, ela não foi rasgada, não foi revogada. E não é uma decisão qualquer que vai rasgar a Constituição na nossa frente, não. Nós vamos, até as últimas consequências mesmo, vamos endurecer esse jogo para que a gente possa ter os nossos questionamentos respondidos pelo tribunal. Ele tem o dever, é obrigação, como instituição, Kisela. Perfeito. Agora, deputado, mais um questionamento, que eu acho que é a pergunta aqui de todo mundo que nos assiste aqui ao vivo. Já temos mais de 580 pessoas nos vendo aqui ao vivo. Obrigada pela audiência. Obrigada a todos que estão aí assistindo e querendo saber também, né? Como é que está esse caso? Se é censura, se não é censura, se é um ataque à liberdade de expressão. Mas um questionamento que os nossos seguidores, os nossos leitores têm feito é é porque essa denúncia não foi feita formalmente ainda. Elas têm sido feitas nas redes sociais até então. Mas há a pretensão de transformar essa denúncia em algo formal e levar mesmo a denúncia para o processo eleitoral e fazer de um jeito mais formal, não só por meio das redes sociais? Sim, mas eu acredito que eu, como pessoa física, eu acredito que eu não possa fazer isso. Por isso que eu disse a você que nós vamos para Brasília hoje, lembrando que isso surgiu na quinta-feira. De quinta-feira para cá. Então, nós fomos, nos deparamos com outro assunto, com uma outra novidade, um fato novo. Na quinta-feira, às 19 horas. E de quinta para cá, nós praticamente tivemos só sexta, sábado e domingo. Hoje nós estamos indo à Brasília e vou conversar com os colegas de partido para saber o que é que nós vamos fazer com esses fatos novos que surgiram. Porque uma semana antes da eleição, surgiram aqueles fatos de que as rádios não tinham veiculado o programa eleitoral gratuito do programa de governo do presidente Bolsonaro. E ele simplesmente... Essa petição foi sumariamente descartada e arquivada. Isso não está dizendo nada. Vocês estão só querendo tumultuar o processo eleitoral. Eu não vou acolher esse pedido de eliminar de jeito nenhum. Foi assim que foi decidido um questionamento há cinco dias da eleição. Pelo curto espaço de tempo desse fato novo, nós estamos aí em conversas e preparando um remédio jurídico para que a gente possa ser atingido nesse questionamento. Perfeito. Deputada, a gente já tem aqui o ministro Carlos Aires Brito, professor, ex-presidente do TSL, está aqui com a gente já para conversar e trazer aí a visão jurídica dele sobre esse caso. Professor, você nos escuta? Estou escutando bem. Seja muito bem-vindo ao meio de embradulha. Estou escutando por um comentário que eu tive nesse final de semana. E, ministro, como é que o senhor avalia a atuação do TSE nesse caso? Como é que o senhor se vê? Até porque o senhor também já foi presidente do TSE, tem uma bagagem aí de conhecimento sobre a situação. Como é que o senhor avalia? Bem, boa tarde a todos, todas. Eu fui presidente do TSE de 2008 a 2010 e presidi uma eleição nacional em 2008. Pela Constituição, a democracia é o princípio dos princípios dela. A Constituição é a menina dos olhos da Constituição. O princípio continente de que todos os outros princípios são conteúdos, inclusive o da separação dos poderes. E a Constituição coloca como um bloco de normatividade indissociável a democracia representativa, a eleição popular, o TSE, junto com a justiça eleitoral e, finalmente, a urna eletrônica. Tudo um bloco de normatividade convergente e indissociável. Tudo afunilando para o TSE, que é o órgão de cúpula da justiça eleitoral. Como o que a justiça decide deve ser cumprido, a Constituição chega a dizer que é crime de responsabilidade, artigo 85, inciso 7, deixar de cumprir decisão judicial, quando uma decisão judicial é lavrada, se a parte prejudicada ou interessada se sente que a decisão não é bem fundamentada, não homenageia a Constituição, que deve fazer recorrer. Indevido processo legal é isso, não é indevido processo, é devido processo legal. Porque a separação dos poderes... O Estado como um todo, ele decisoriamente reproduz a configuração de um rio. Todo rio não tem corrente, não tem nascente, não tem fossa ou embocadura. Assim é o Estado. Tudo começa com o legislativo, passa pelo executivo e termina no judiciário. Portanto, é civilizado, é democrático, recorrer das decisões judiciais ou acatar as decisões judiciais se o destinatário dela, da decisão judicial, entender que a decisão é procedente, é consistente. Ou então recorrer, se entender que é inconsistente. Perfeito. Agora, ministro, o senhor, obviamente, participou de vários processos eleitorais. É a primeira vez que o TSE age, assim, de forma tão intensa no processo eleitoral, inclusive também aí com a questão das redes sociais, né? O senhor acha que é legítima essa atuação e como, de alguma forma, ela pode ser um atentado aí à questão das pessoas poderem se manifestar, das pessoas poderem falar e poderem ter voz aí nas redes sociais. Como é que o senhor avalia isso? Porque foi algo inédito, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. É que o TSE está a braços, toda a justiça eleitoral, com uma quadra histórica diferente, atípica, absolutamente insimilar a qualquer outra. Nós estamos numa época de comunicação digital, que é tão instantânea temporalmente, quanto planetária espacialmente e limitada materialmente. Nunca a justiça eleitoral se viu a braços com esse tipo de situação. e a vida, a democracia é processo, não vence por nocaute. Quem vence por nocaute é a ditadura. Democracia é processo, é amadurecimento. A gente vai aprendendo as coisas à medida que a democracia avança. Então, a justiça eleitoral é obrigada pela Constituição a velar por dois princípios que são conteúdos da democracia representativa. A democracia está, como o princípio dos princípios, no artigo 1º da Constituição, capo de cabeça, entre tantos outros dispositivos que confirmam que a democracia é o princípio dos princípios. Mas no artigo 14, parágrafo 9, há dois conteúdos desse princípio continente da democracia. São os conteúdos da legitimidade e da normalidade das eleições. A justiça eleitoral vela o tempo todo por assegurar, não é? Vela pelos princípios da normalidade e legitimidade das eleições. Para isso, a justiça eleitoral, se a pessoa não entender o que eu vou dizer, fica batendo cabeça, viu? Não vai ordenar o pensamento. A justiça eleitoral é diferente, ela é trivalente. Por quê? Funcionalmente, operacionalmente? Porque ela tem o poder normativo de baixar instruções a cada eleição para orientar o processo eleitoral. Poder normativo. Ela é uma instância administrativa porque realiza, materializa, concretiza, efetiva o processo eleitoral, aprestando, providenciando urnas, mesários, juízes, locais de votação. A justiça eleitoral apura, contabiliza os votos, totaliza, publica, divulga os resultados. E, finalmente, é uma instância judiciária propriamente dita. É trivalente, portanto. Como instância administrativa, age como toda outra instância administrativa, de ofício, não precisa de provocação de quem quer que seja. Agora, sempre velando pela preservação da legitimidade e normalidade das eleições. porque a democracia é um regime de coração generoso, mas não é de peito aberto. A democracia não pode abrir o peito para ser fuzilada, para ser vitimada, para ser alvo de granadas, fuzis, revólveres. A democracia tem que ser militante, vigilante, tem que estar de prontidão para se defender. Ela não pode ser varrida do mapa, ela não pode se prometer ao túmulo, não pode dispor sobre os seus próprios funerais. E a justiça eleitoral é quem defende a democracia de eventuais ataques a ela. Daí o crime de atentado à democracia, artigo 359L do Código Penal, além do crime de responsabilidade de que falei. Perfeito. Então, no caso, nessa situação, o ato aqui no CSE é possível mesmo para evitar crimes de atentado contra a democracia, na sua visão. Isso mesmo? Sim. Quem entender que o CSE ou a justiça eleitoral como um todo não está batendo continência para a Constituição, tem todo o direito do questionamento pelas vias que a própria Constituição indica, as vias judiciais. Perfeito. Agora, eu só mando uma pergunta aqui para o deputado Cadeu. Deputado, na sua avaliação, como é que vai começar o governo Lula sem essa resposta formal às dúvidas dos eleitores? Como é que você avalia que vai ser esse início de governo? Olha, ele vai ter que começar por bem ou por mal. A transição já está sendo feita e isso não impede que uma demanda judicial possa mudar esse caminho daqui a alguns dias. Mas ele tem que começar. O Brasil não pode parar. Temos aí um resultado. Esse resultado, por enquanto, ele não foi alterado. E, enquanto ele não for alterado, ele tomará posse no dia 1º e ele que comece as suas articulações políticas devido à diversidade política que possivelmente ele possa enfrentar nessas próximas semanas, porque há muita coisa que resolver, há muitas promessas que ele tem que pagar, que ele prometeu em sua campanha e, nesse momento, ele vai encontrar dificuldades porque não há clima político para isso e também não há dinheiro em caixa para promover todas as promessas que ele fez durante a sua campanha. mas, respeitando a democracia, nós temos aí um presidente eleito e ele tem que assumir a sua responsabilidade. Deputado, me desculpe porque eu não pedi, não cumprimentei o senhor, mil perdões. Ministro, é uma satisfação também poder cumprimentá-lo, muito bom dia, uma satisfação estar aqui nesse debate com o senhor. Também, muito gosto de minha parte, viu, deputado? Agora, ministro, aproveitando a sua presença no meio de embrazida, como é que a gente avalia esses atos que pedem a intervenção federal e não aceitam os resultados das urnas? O deputado me explicou bem, o resultado das urnas tem que ser acatado, a não ser que a pessoa ingresse pelas vias judiciais civilizadamente, como em qualquer país do mundo, civilizado, democrático, é assim. Agora, o deputado também disse bem, o novo presidente deverá assumir, vai encontrar muitas dificuldades, muitas dificuldades. O que se espera é que ele, experimentado como é, não é deputado, experimentado, já numa idade próxima dos 80 anos, curtido na vida, ele toque o Brasil para frente, faça um governo não para quem o elegeu, não para a sua base eleitoral, porém para toda a população brasileira, porque a Constituição diz no artigo 78, que quando do ato da posse do presidente, ele assina, preto no branco, formalmente, ele assina o compromisso de promover o bem geral do povo brasileiro, mantendo a união e não a desunião, e a integridade, não o esfarcelamento, não a fragmentação do país. É o que se espera de todo e qualquer presidente, essa compreensão de que uma vez eleito, página virada. É servir a todo o povo, servir a toda a população, porque ele passa a ser representante de todos nós, não é deputado? De todos nós. Sem dúvida, ele governa agora para 220 milhões de brasileiros. e terá que praticar o bem mesmo como manda a Constituição. Caso ele não faça isso, nós já vimos em duas oportunidades processos de impeachment, em 1992 e 2016. Entendeu o Congresso, entendeu a população, que o processo de impeachment deveria ser aberto por uma disfunção de quem ocupava o cargo na época. E esse é o processo que a gente acredita que tem que ser realizado mesmo, que ele, uma vez assinando a sua posse, ele está lá se comprometendo com toda a população brasileira. Muito bendito pelo ministro Ayrus Brito. Perfeito. Eu acredito que ele fará isso, viu, deputado, pela experiência dele. Ele é democrático, governou por oito anos, não atentou contra a democracia, encurtou distâncias sociais, respeitou o meio ambiente, não foi preconceituoso. O que se espera é isso. O deputado disse bem que ele cumpre a Constituição. Cumprindo a Constituição, está a salvo, por exemplo, de impeachment, está a salvo de qualquer processo. Perfeito. Ministro, é só para a gente complementar aqui a pergunta. Na sua visão, como você avalia os impactos dessa eleição, que foi uma eleição atípica em que o TSE agiu de forma mais intensa, para o próprio TSE? Você avalia que vai ter algum impacto do TSE e até a segunda do ministro Alexandre de Moraes? Olha, tudo é aprendizado. Volto a dizer, democracia é processo, a vida, com V majúscula, é processo. Todos nós estamos aprendendo. Em linha geral, eu, pessoalmente, pessoalmente, entendo que o deputado, em linha geral, que, melhor dizendo, o ministro Alexandre de Moraes tenha acertado. Agora, aqui, ali onde ele haja produzido uma decisão ou de fundamentação técnica deficiente ou insuficiente ou mesmo equivocada, claro, que as partes prejudicadas ou os interessados em geral, se o controle de constitucionalidade se der por ação em abstrato, claro, que ele fica ao dispor, à disposição da irresignação de quem quer que seja, desde que tenha habilitação processual para agir. O direito é assim, não é uma casa arrumada, tem resposta de qualidade para tudo. O direito não é uma barafunda. E o direito brasileiro, a partir da Constituição, é de muito boa qualidade. Nós não padecemos, né, deputado, de déficit e de normatividade. Nós padecemos de déficit e de efetividade, não é isso do direito. O deputado sabe bem disso e certamente colaborará, sim, com sua experiência, sua vocação, seu espírito público para que a democracia siga em frente. Perfeito. O deputado quer complementar a resposta aí do ministro? É, o ministro, ele fala muito bem quando fala em decisões sem muita efetividade. a gente sabe que isso pode acontecer mesmo e que os caminhos que o direito nos oferece, eles estão aí disponíveis a todo tempo. Inclusive, há uma frase muito importante no mundo do direito que é que o direito não socorre aos que dormem. Então, portanto, aquele que cochila, ele perde a oportunidade de reaver um direito que possivelmente tenha sido lhe tirado em algum momento. e é nessa tecla que eu acredito eu que os deputados e outras pessoas irão bater. É nessa questão de não dormir e pedir o socorro àqueles que possam oferecer uma decisão diferente, não digo uma decisão contrária, não, é uma decisão diferente mesmo, porque no direito tudo é possível. Basta apenas você saber utilizar essa plataforma e seguir adiante com os seus pleitos e com as suas vontades. Perfeito. Agradeço muito a presença do ministro Carlos Jair Dutro aqui no meio de um Brasil. Agradeço muito a presença do deputado Manuel Tadeu que puderam de tempo para vir aqui conversar com a gente e explicar para quem nos assiste essa situação sobre a ótica jurídica e também o fato em si do que aconteceu com o deputado Tadeu. Muitíssimo obrigada pela participação. Um abraço também. deputado, meus cumprimentos respeitosos. Meus abraços, ministro. Um abraço e muita sorte e muita saúde para o senhor. Muito obrigado pela entrevista. Muitíssimo obrigada. e muita saúde e muita saúde